O que é o preço proibitivo das doses? A cloroquina, a ivermectina e outras drogas viraram moda no tal tratamento precoce, menos por comprovar qualquer eficácia profilática, mais por seu custo ao alcance de qualquer salário. Ocupado com a saúde física do povo e a saúde financeira da nação, o governo chegou a distribuir o kit Covid de graça e somente aceitou a vacina quando a sua popularidade começou a derreter. Por que a vacina contra a Covid custa tão caro? Por causa da patente. O inventor do produto é o dono da bola, dá as cartas e joga de mão com a proteção das convenções internacionais que garantem o lucro de meia dúzia em detrimento da garantia de vida de toda a humanidade. Por que não quebram a patente da vacina da Covid-19? O genérico da Pfizer ou da Coronavac iria custar menos que um frasco de cloroquina. Você sabia que o governo brasileiro votou contra a quebra de patente da vacina na Organização Mundial do Comércio? É bom saber. Falei e está falado.